Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser em parceria com a Shem. Porém, gente, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente dos que eu tenho o costume de fazer com vocês, que é sempre de provador de peças. Hoje vai ter um provador, mas vai ser um pouco diferente. Vou explicar pra vocês como que vai funcionar esse vídeo. Eu tenho duas bases de looks, tá? Um look mais sério e um outro look de saia e blusa. E eu quero mostrar pra vocês as diversas formas que a gente consegue utilizar apenas um look para várias ocasiões, tá? Direto vocês têm me perguntado lá no Instagram, Ah, eu tenho muitas peças, mas eu não sei como usar. Então eu acredito que, além de vocês conhecerem as peças da Shem, vocês vão amar as dicas de como utilizar as peças aí no guarda-roupa de vocês, hein? Então bora lá, já se inscreve aí no canal, dá um likezinho nesse vídeo. E o vídeo vai ser bem bacana, eu tenho certeza que vocês vão amar. Vai ter cupom de desconto também? E bora lá! Ó, gente, eu tenho comigo duas peças, que vão ser as peças base, pra gente poder montar vários looks com essas peçazinhas aqui. Eu vou mostrar um sim pra vocês com essa e depois a gente vai pra outra. Aqui eu tenho uma saia de sardinha resinada, olha só, da Shem, tá, gente? Ela aparenta muito, um estilo courozinho, tá? Veste super bem, ó. Ela tem tipo um moletinho embaixo, que deixa ela bem, bem, bem quentinha. E aqui eu tenho um colete, um colete de tricô, que é um cropped. Então eu vou vestir pra vocês, né? E nós vamos montar esse primeiro look juntos. Ó, e o nosso primeiro lookinho é a saia, olha só o charme que ficou. Olha o tanto que ela veste bem, olha isso, gente. E, ó, eu tô com dois cupons na Shem, tá, gente? É o Gabriel Ordones e agora tem o HRS1210, tá bom? Vamos continuar, né? Mas olha só o tanto que o croppedzinho também veste bem, ó. Veste muito bem, né? Atrás, olha só pra vocês verem. E eu vou fazer primeiro um lookzinho pro trabalho, né? Então uma saia ou um lookzinho pra... Dá pra usar no trabalho, dá pra usar pra fazer o curso, dá pra usar pra ir pra faculdade. E eu vou colocar a bota, né? Porque como estamos no inverno e está em altíssimo, né? Tá usando muito essa bota tratorada da Shem. Olha só isso, gente. Para tudo pra qualidade dessa bota. Vocês têm noção disso, gente? Olha isso aqui, tá? Muito bem feita. Muito, 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 assim... Achei altíssima. Foi uma das peças que eu recebi da Shem que eu mais amei na vida. Então nós vamos colocar ela e nosso primeiro lookzinho vai estar montado, hein? Então, gente, hein? Esse daqui foi o nosso primeiro look. Olha só como que essa bota calça maravilhosamente bem nos pés. Olha isso. Lindíssima, né? Então eu coloquei esse primeiro look. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou falando brevemente, bem rapidinho. E vou colocando o look e vou mostrando pra vocês, tá bom? Então, ó, primeiro look pra curso, faculdade ou trabalho, né? Dependendo do tipo do seu trabalho. Se for um trabalho que não exige social, ó. Tá super confortável. Dá pra trabalhar arrumadinha e linda o dia todo. Então, ó, olha só. Então, gente, hein? Aqui nós temos outra opção, outro estilo de look. Novamente, ainda, com a bota. Mas olha só como que deixa o look mais harmônico. Deixa uma coisa bem fofa, mais assim, tranquila, né? Sem barriga de fórum, uma coisa mais seriezinha. E assim, gente, aí eu resolvi mostrar pra vocês esse tanto de opção que eu tô fazendo com colete. Porque o colete é super tendência agora no inverno, né? E dá pra usar ele de muitas formas. Combinar de muitos jeitos. Estou encantada. Achei que com a blusinha de manga, que eu tinha uma blusinha de manga branca. Vocês viram, né? Coloquei o colete. Mais outro estilo de sugestão de look pra vocês. Gente, agora, olha só essa proposta moderna que a gente montou pro look de agora. Tá vendo? Estou aproveitando as mesmas peças. Saia, colete, blusinha de manga. E resolvi colocar um blazer. Um blazer bem moderno. Olha só, pra vocês verem. Também da Shein, tá? Todas as peças que eu estou usando é da Shein. E olha só como que ele modificou esse look. Continua ainda de bota. Lembrando que a gente pode trocar, tá? Pode calçar uma sandália aqui também, que vai ficar bonito. Então, um tênis também vai ficar uma coisa. Um tênis em branco vai ficar bem fofo. Então, olha só, gente. Que coisa linda. Olha só esse blazer, gente. Ele é todo em alfaiataria. E é um blazer, assim, com um comprimento moderno mesmo. Que eu achei super estiloso. Depois nós vamos fazer proposta com o conjunto dele. Mas, enfim. Estou apaixonada. Vocês viram? Com duas peças, a gente consegue montar vários looks pra várias ocasiões. Isso aqui dá pra gente ir no shopping com a amiga. Encontrar com a amiga pra tomar um lanche. Ir numa reunião, né? De negócio. Uma reunião de trabalho mais séria. Até mesmo uma baladinha no final do dia. Fica a dica dessa outra sugestão pra vocês. Olha só, gente, hein? Agora, como que eu montei uma proposta bem descolada. Olha como que se a gente mudar poucas coisas no look, o tanto que ele muda. Coloquei uma camisa, tá? Uma camisa branquinha. Também da Shein, tá, gente? E eu dobrei as mangas. Olha só. Com essas mangas dobradas, ficou um look mais descolado. Mais descoladão, pra gente poder encontrar os amigos no final do dia. E olha só. Coloquei a bolsinha de lato, que é uma bolsa também da Shein. Olha só isso, gente. Pra quem tem dúvida sobre bolsa da Shein, olha só a qualidade. Coloquei a bolsa da Shein junto. E tô usando a bota. Do mesmo jeito. E fiz um look mais descolado. Quem quiser esse look mais sério, mais chique, desce a manga da camisa. Eu acabei de desdobrar as mangas. Coloquei um colarzinho. Coloquei a golinha pra fora. E olha só como que o look mudou totalmente. Com a mesma camisa. Então aqui, se eu quiser colocar um salto, uma sandália de salto, vai ficar assim. Lindo também. Aí, uma coisa de salto aqui, já vai deixar o look mais elegante, né? Mais chique. Mais pra sair à noite. Aí, aqui a gente já dobra, ó. Já faz assim com a alça da nossa bolsa. E olha só isso, gente. Ficou uma coisa muito mais chique. Muito mais. Olha só isso. Vocês têm noção? Muda totalmente o look. Então, assim. A gente não precisa de ter muitas peças pra gente ter um look pra cada ocasião. Com as peças bases, a gente consegue criar várias opções de looks. Agora eu vou pôr um outro look ali. E vou mostrar pra vocês umas combinações bem rapidinho, tá? Pra vocês ficarem com ideias diferentes aí também. Gente, agora o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Pra esse vídeo não ficar tão longo. Eu tenho um conjunto de alfaiataria, que é aquele mesmo, o blazer. E a calça também. Eu vou vestir. E vou vir mostrando pra vocês. A Michelle vai acelerar, colocar a musiquinha. E eu vou colocar na tela as ocasiões que eu acho que dá pra gente usar. E vocês vão ver que com esse look base aqui, eu vou utilizar a mesma blusa, tá? Pra vocês verem que dá pra aproveitar ela mais ainda com outra peça. Vocês vão ver o tanto de look que vai dar pra gente montar. Bora lá. Tchau. 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 Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Vocês viram o tanto de look que eu consegui montar? Lembrando, gente, que dá pra montar mais coisas. Dá pra montar com opção preta. Aquela outra saia que eu usei antes dá pra usar com meia fina preta mais grossa. Meia fina mais preta, mais fininha com detalhe. Então, assim, gente, dá pra colocar um salto com muita opção. Lá no meu Instagram, eu fiz algumas opções de montagens lá. Tá um pouco diferente das que eu mostrei aqui. Então, vocês correm lá pra conferir. Usem o meu cupom se eu vou comprar na Shein. No site ou aplicativo, meu cupom dá 15% de desconto. É Gabriela Ordones ou HRS1210, tá bom? E já se inscreva aqui no canal, já me conta o que vocês acharam. Se gostaram desse tipo de vídeo, com combinação. Se tiverem gostado, me deixem aqui nos comentários que eu trago mais vídeos assim. Que eu achei que é uma coisa bem bacana. E vocês viram que a gente não precisa de ter muita peça, né? Pra gente conseguir ser elegante. Pra gente conseguir fazer um look pra várias ocasiões. A gente tendo o básico, a gente consegue montar muita produção diferente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de coração, viu? Um super beijo e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo, hein? Tchauzinho!